Salve, salve pessoal do YouTube, salve Claudio Carrão, Fenômeno do YouTube Vou cantar uma música agora, que eu falei pra você que eu tinha feito Contando a história de Valentim Tramontina Saca só, a história de superação, hein? Vamos lá? O nome da música é A Vida de José Esse José é generalizando todos os guerreiros Que batalham e, felizmente, tem a superação de vida Vamos lá? A Valentim já pagou uma boate muito elegante Gostinha, uma linda família, para sustentar A vida era muito difícil, e tua paz se mantém Pois era um homem, eu te não sabia ler Mas houve uma grande mudança naquela boate Para garantir seu emprego, tinha que escrever Pois ele não sabia ler, nem mesmo sabe escrever E não perdeu seu emprego, para se manter Qual a gente construiu patrimônio, foi bem sucedido Como é que você conseguiu, sem menos, estudar? Se eu tivesse estudado, aqui não poderia estar Estava naquela boate, para trabalhar Mas houve uma grande mudança naquela boate Para garantir seu emprego, tinha que escrever Para garantir seu emprego, tinha que escrever Você conseguiu, sem menos, você conseguiu Se eu tivesse estudado, aqui não poderia estar Estava naquela boate, para trabalhar 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 Salve, salve, supera salve a todos